No mês em que completamos um ano de pandemia, o Tribunal de Justiça lamenta profundamente a perda de 15 pessoas com vínculo direto com a instituição. Essa perda foi para a Covid-19. Vamos ver. Mães, pais, filhos, irmãs e irmãos, todos dos nossos que se foram. Como num front, vimos nossos colegas sucumbirem ante a batalha pela vida. Há um ano estamos em luta. Há um ano estamos em luto. Não são números, são lembranças, saudades, são nossos amigos. Há um ano estamos em luto. Há um ano estamos em luto. O clima de consternação é em tudo que é canto. E o Tribunal de Justiça se une à dor das famílias, dos colegas, pelas perdas que aconteceram no meio desse caminho. Parabéns aí ao presidente do TJ, doutor e desembargador, Paulo Quioche Mori. Eu conversei hoje com o desembargador Gilberto Barbosa, com o desembargador Marcos Alaor. Os dois também muito consternados com tudo isso, falando sobre essa mensagem e eles queriam dividir com todos também esse momento e essa mensagem do TJ. E olha, eu não tinha ideia, eu pessoalmente não tinha ideia que tanta gente já havia sucumbido em meio ao nosso Tribunal de Justiça. É uma pena tudo isso.